Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto da Jogada. Aqui quem fala é o Rodrigo, eu sou blogueiro e escritor sobre guineologia, teoria dos jogos e ao longo desse ano eu fiz essa série aqui trazendo um noticiário semanal e algumas análises sobre o que está acontecendo no plano internacional, na geopolítica. E essa semana a gente tem duas notícias principais aí para discutir. Primeiro falar do plano internacional, então vamos olhar aqui para a Rússia. Rússia acusa o Reino Unido de sabotar o gasoduto Nord Stream. Então, essa notícia é bastante preocupante para os mercados do mundo e tudo mais. Por quê? Porque é uma notícia que acusa, onde uma potência nuclear acusa outra de um ato terrorista ou de guerra. Essa notícia saiu aí na Agência Brasil, no DW, no UOL. Então, estatal brasileira, estatal alemã, estatal russa. Fala que o King.com, que é aquele cara do Mega Upload, um bilionário que teve alguns problemas com a justiça, depois disso ele virou uma espécie de um rebelde digital. E ele parece que é um dos grandes apoiadores do Julian Assange. E ele relatou aqui que a Liz Truss usou o iPhone para avisar o secretário americano Antony Blinken que o ato estava feito um minuto após a explosão do Nord Stream. Então, com isso ela produziu aí uma prova e, bom, muita coisa vinha sendo especulada que poderia ter por trás as articulações dos britânicos que acabaram aí de eleger o novo primeiro-ministro. E aí, com esse caso, a gente passa a ter uma especulação cada vez mais diretamente envolvida. Tudo isso é preocupante porque o Reino Unido está num momento onde, se não encontrar uma solução para a sua economia, ele pode sucumbir pelo peso das próprias dívidas. E, por outro lado, essa provocação à Rússia parece muito com a Argentina provocando a Inglaterra num momento onde o seu regime político não conseguia se estabilizar. Então, é uma coisa que a história é muito curiosa mesmo, muito irônica. E aí, com isso, a gente vem agora para o cenário brasileiro que costuma ser um plano B, um backup para os grandes investidores, bancos, etc. Quando a coisa está meio feia lá para o hemisfério norte. E, nos últimos dias, o Brasil elegeu um novo presidente. E esse foi muito bem recebido pelo mercado, que já valorizou o real. O dólar caiu 2,81% nos últimos cinco dias. Então, isso significa, obviamente, otimismo, a Bolsa subiu. Mas, ao mesmo tempo, a gente está tendo um caso aí repetido de um pesadelo que o país viveu em 2018, com várias rodovias sendo bloqueadas. Então, será que a gente pode dizer que fica surpreso com algo assim acontecendo? E, infelizmente, eu acredito que não. Por quê? Porque eu já previ e já venho falando disso desde 2018, aqui num artigo que eu sempre estou repostando aí pela internet. Esse artigo, acho que o Bolsonaro não tinha nem acabado de ser eleito. Ou recém tinha acabado de ser eleito. Onde eu explico a lógica por trás dessa conflagração e polarização da sociedade, que chama Armadilha Roubeziana. É um caso aqui de Teoria dos Jogos. É estudado por um cara chamado Thomas Schelling, que foi assessor do presidente Kennedy nos Estados Unidos, durante a crise dos mísseis. E ele estudou muito essa situação de uma escalada armamentista, uma escalada de violência. O que acontece quando essa escalada foge do controle e aí existe um derramamento de sangue inútil por, digamos assim, excesso de pólvora. É justamente essa situação de você tentar apagar uma fogueira com mais gasolina. Então, o mecanismo da Armadilha Roubeziana é justamente criar um cenário onde as pessoas não tenham pontos de vista alternativos além de duas visões extremas. e isso cria uma acentuação da dualidade, do dualismo. Impede as pessoas de terem uma visão objetiva e também comum, comum de um consenso em torno do qual elas podem construir e trabalhar sobre algo. E essa dualidade é a maneira natural do homem ver as coisas. Ela é a maneira como o homem médio vai ver as coisas porque ele vive ou sob o olhar do ego ou do superego. Isso é uma psicologia que existe por trás da teoria dos jogos e que existe por trás desses jogos de guerra híbrida ou guerra cognitiva, como a OTAN hoje chama. E existem agora por trás desses dois cenários que a gente tem aí, tanto no Brasil como no mundo. estradas bloqueadas. Esses dois dias aí de bloqueio, paralisação, protesto, já está tendo um preço para a sociedade, já existe pessoas perdendo cirurgias, questões de saúde, postos ficando sem gasolina ou aumentando os preços. e isso vai custar, quem vai pagar a conta disso somos nós. E, ao mesmo tempo, os mercados internacionais otimistas e tudo, então, essas forças devem chegar a algum equilíbrio em algum momento. mas, elas vão produzir um... já estão produzindo um efeito inflacionário. Apesar do dólar se valorizar e tudo, a gente vai com certeza ver, porque uma semana de bloqueio em 2018 e teve um efeito na economia muito mais violento do que a gente pode imaginar isso acontecer em 2018 e a gente lembra como que foi. A gente não sabe até quando pode isso aqui, mas é muito preocupante, mas também não podemos dizer que a gente não sabia, né? Como eu disse, é de propósito isso, que isso é articulado, né? Então, vamos falar um pouco sobre o cenário geopolítico que o Lula vai estar pegando aí. E esse é um cenário onde o Lula vai ter que mostrar mesmo sua habilidade como conciliador, né? Ele que falou que poderia estar resolvendo a questão da Ucrânia com todo mundo numa mesa, tomando cerveja. Bom, em breve ele vai ter essa oportunidade, né? A Europa vai passar aí por um inverno que vai ser o mais sombrio da sua história recente. A Ucrânia está sendo bombardeada diariamente e já não tem mais infraestrutura para suportar esse inverno. E a Rússia está com a economia vibrando de valorização da sua moeda. Os BRICS estão ganhando. E o Reino Unido está numa situação realmente na corda bamba e está fazendo, repetindo um erro que a Argentina cometeu, né? Tentando provocar a Rússia a cometer algum erro, algo assim, de modo que ela consiga ou exaurir a Rússia. Um processo de vietnamização da Ucrânia que deu errado desde o começo e ninguém consegue mudar mais a estratégia agora. Mas também eu me dei conta aí essas semanas que o Reino Unido parece ter um interesse muito além de exercer a sua russofobia e tentar causar prejuízo para o Putin. Um outro interesse muito claro que o Reino Unido tem e sempre teve sobre a Europa é o de quebrar a economia alemã. A economia alemã é um problema para o Reino Unido. Foi um problema na Segunda Guerra, foi um problema na Primeira Guerra, porque a Alemanha queria fazer um gasoduto, um óleoduto, na verdade, que iria da Europa até o Iraque. E hoje a gente está aí já assistindo a mais de 10 anos de guerra na Síria, de guerra civil. e uma guerra na Ucrânia. O que tem em comum nessas guerras? Tem questões a respeito de gasodutos. Por quê? Porque o gasoduto na Síria existiria um projeto de ligar um gasoduto do Catar até a Europa, passando pela Síria, ou saindo aqui no Mediterrâneo para chegar na Europa. Mas também é intencional, era um dos objetivos, tentar quebrar a Síria para Israel crescer, Israel poder crescer. Israel é um importante aliado do Ocidente na região. E isso não deu certo, porque a Rússia tem gasodutos que abastecem a Europa e mantém esse mercado na mão da Rússia. E então a Rússia apoiou o regime sírio, que agora me fugiu, o Bachar Al-Assad, e aí quando a Alemanha falou que não ia ativar o projeto do Nord Stream por causa das encrencas que estavam começando a acontecer na Ucrânia, aí é que o Putin resolveu invadir mesmo a Ucrânia. porque no fim a Alemanha estava quebrando esse contrato e ela estava fazendo isso porque o Joe Biden exigiu isso como uma parte de um acordo com o novo Partido Verde alemão. Então, mais uma vez, quem abastece a Alemanha com gás e o abastecimento da Alemanha com gás é o motivo de uma guerra na Europa, como foi na Primeira Guerra e como foi a Segunda por consequência de ter acontecido a Primeira Guerra também. Então, a Alemanha se industrializar é um péssimo cenário para a Inglaterra. A Inglaterra conseguiu conviver com isso durante um tempo até que a aproximação da Alemanha com a Rússia e o crescimento da economia europeia e até agora a gente está vendo aí na questão do gás como que a Alemanha está conseguindo usar a União Europeia para dividir a conta do gás que ela paga com os outros países que em algumas situações nem tem problemas com gás ou com energia como a Alemanha tem porque a Alemanha desativou suas usinas nucleares apostou tudo no gás russo e foi o único país que fez isso e é justamente o país que mais precisa de energia. Então, a Alemanha dominou a economia europeia e aparentemente destruir esses gasodutos esconde esse interesse britânico e isso é preocupante porque são países aliados. Então, como é que o Lula vai conseguir de alguma forma ajudar a conciliar um cenário assim tão complexo onde não existe acordo nem dentro dos blocos do bloco aliado do Ocidente e isso também impede o Ocidente de fazer os movimentos necessários para reestabelecer a paz. E no cenário interno o próprio Lula é um dos motivos da da instabilidade interna. Então, é uma situação complexa mas eu não nego que o Lula tem experiência suficiente para conseguir manobrar. Então, vamos ver aí. Vamos assistir o mestre fazer seus movimentos, fazer suas jogadas. e vamos ver o que a gente tem a aprender. Ou se ele vai ou não vai conseguir dar conta desse cenário aí. Mas isso vai ficar para as próximas gravações. Então, no vídeo de hoje eu não vou fazer uma análise muito profunda. Quero só relatar esse momento e que mais uma vez a gente está vendo esse jogo conseguir se impor sobre os países não só o Brasil. O mesmo mecanismo que conseguiu fazer o Brexit e agora também conseguiu criar uma situação uma situação geopolítica complicada e aparentemente depois que está armada a situação não tem como desarmar. Então acaba sendo uma situação onde a gente o melhor que a gente pode fazer é se afastar e deixar 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 o o o a bomba explodir bem longe de nós. Então é infelizmente no no momento é isso que que a gente vai poder fazer né deixar o os cachorro grande brigando inclusive nessa história dos bloqueios as torcidas de futebol resolveram participar da confusão e foram ajudaram a desbloquear algumas pistas então é é tem coisas que só no Brasil né mais uma mais uma evidência mais uma prova aí de que é o que realmente existe não é a democracia é a ludocracia né porque nessas horas aí quem exerce a democracia não é o povo é e sim é a torcida de futebol que de uma de uma forma é que que substitui partidos políticos ou similar ao que alguns partidos políticos faziam é no século passado é tem disposição aí pra bater de frente com com o que tiver na frente né é uma coisa curiosa tanto quanto a direita ter ido às ruas naquele naqueles anos de 2016 com as camisas da seleção e a gente tá vendo aí uma copa se aproximando e e nem parece né então coisas misteriosas aí que a gente vai levar pra discutir mais pra frente então é isso é deixe seu joinha seu comentário compartilhe esse conteúdo um abraço até o próximo vídeo tchau tchau pra você